Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um novo OliverCast. Então, hoje eu estou aqui com a Stephanie Moncada e a gente vai conversar hoje, então, sobre culturas de todos os países que a gente viveu, que a gente viajou, que a gente teve experiências internacionais. Então, a gente vai trazer para você um pouquinho mais sobre cultura, sobre gastronomia, sobre tudo o que diz respeito a ter boas experiências fora do Brasil. E para adiantar para vocês aqui um pouquinho sobre a Stephanie, a Stephanie, então, ela é diplomata. A Stephanie morou em alguns países fora do Brasil, já vive aí a mais de 12 países fora da Colômbia e me corrija se eu estiver errado em algum ponto, Stephanie, por favor. Então, a Stephanie mora no Brasil já há mais de quatro anos, né, Stephanie? Sim, já quase cinco. Quase cinco anos no Brasil e a Stephanie tem uma vasta experiência tendo morado ou viajado por muitos países aí pelo mundo também. E a gente, eu, então, que você já conhece, Mr. Oliver ou Professor Oliver, com toda a experiência de mais de 12 países que eu viajei ou seis países que eu vivi trabalhando como chefe de cozinha e aprendendo idiomas. E a Stephanie, com toda a bagagem dela de diplomata, pessoa que morou em missão em outros países países ou que viajou e conheceu de forma imersiva a cultura também, a gente vai trazer para você toda essa bagagem para você ter experiências incríveis e internacionais. Então, vamos lá. Aí aqui é onde a gente faz um corte. Então, Stephanie, vamos começar, então, falando sobre cultura, sobre, acho que a gente pode começar ali de baixo, ali do primeiro país ali da Europa, né, Portugal e subindo França, Inglaterra, Suíça. Então, vamos lá, começando sobre Portugal. Portugal é um país que tem uma cultura incrível, tem paisagens incríveis, a natureza de Portugal é algo de tirar o fôlego, porque Portugal, mesmo que muitas pessoas acreditem que por ser um país muito pequenininho, ah, Portugal de repente não é tão interessante, só que as pessoas se enganam, porque Portugal é um dos lugares mais incríveis que eu conheci, assim, é um país pequeno que você vai para a região de Lisboa, você tem ali palácios, acredito que milenares, não centenários, não centenários, mas milenares mesmo, como o Palácio da Pena e vários locais em Lisboa também. Então, se você já vai para o sul, você já consegue ver o Algarve também, que tem praias lindas, que tem britânicos, franceses, principalmente, que moram ali, muitos brasileiros também, de alguns anos para cá, que vão para morar, um dos países mais escolhidos para aposentados, para pessoas morarem, um deles é Portugal, principalmente por britânicos, franceses e recentemente por brasileiros também, que se aposentam com um salário aí de repente médio para cima, né? Ou seja, então, Portugal, além de ser um país com custo de vida muito baixo, se a gente fizer uma comparação com países da América, do restante da Europa, é um país também onde tem paisagens e tem uma cultura muito rica e é um local muito interessante. Qual que foi a sua experiência, Stephanie, em Portugal? O que você achou de Portugal? Bom, eu gosto muito de Portugal por várias razões, porque efetivamente, como você falou, Oli, apesar de ser um país, entre aspas, digamos, um dos menores da Europa, ele te oferece muitas coisas. Eu adoro, pessoalmente adoro o sul do Portugal. Eu tenho comido uma das melhores comidas, mariscos, bacalhau, sou apaixonada, sinto aí como que o cheiro está ainda aí rondando e adoro comer eles com espumate, rosé, gostosa. Você falou sobre comida. Quais são os pratos que você mais gostou de Portugal? Já vou até lançar umas provocações aqui. Carne de porca alentejana, migas, aí já tem a caldeirada portuguesa, feijoada portuguesa. Mas sabe que caldeirada? Diferentes países têm, digamos, versões diferentes. Na Colômbia, por exemplo, é a caçoeira de mariscos, aqui seria a moqueca, no Portugal a caldeirada, lá no Chile também preparam uma comida bem parecida, todos aqueles ensopados, com mariscos, para mim é uma das comidas assim, número um, maravilhosos, amo mariscos. Sim. Mas nem que dizer de todas as artes com azulejos, lindos, que te dão essa frescura, né? O mar batendo lá. Principalmente na região de Lisboa, né? Essas artes com azulejos, né? Bom, é o norte também, tem muitos, tem muitos, porto, esse metrô lá, super lindo, com todas as artes. Mesmo, é, o norte também é bem interessante. Sabe que eu fui naquele lugar de porcelanato, famosíssimo, de fato trouxe várias, porcelanato português é único. Tem, tem uma delícia. Isso no porto mesmo? Ou na região do porto? Não, tem Braga e toda essa parte do norte. Serra da Estrela, Braga, Aveiro. Aveiro, maravilhoso, fiquei apaixonada. Sim. Mas é uma mistura, é uma mistura, porque vale muito a pena, na hora de viajar para Portugal, percorrer assim, né? Como toda, tudo litoral, digamos. Mas como você subiu para o porto ali, o que você mais gostou do porto? Olha, eu tenho feito várias viagens para Portugal e uma dessas, por exemplo, foi para ir visitar Fátima, a presidente de Fátima. Eu sou católica e minha família também é e acredita muito na vida, enfim, aí fomos. E é uma paz super linda, que se sente lá naquela região, dos pastores, enfim, está toda essa história. E o que você falava, né? E para se pensar em tempos atrás, como que seria aquele lugar, se hoje é assim, como seria faz cem mil anos atrás, né? Interessantíssimo. E é um dos países que ainda conservam muita coisa. Sim, e justamente sobre o porto, né? A gente falando ali sobre o porto, de todos esses lugares de Portugal, que você falou que gosta mais, que é do sul, do Algarve, região de Lisboa, ou região do porto, onde o local, assim, que eu mais me encantei com Portugal foi o porto. Quando eu estive no porto, eu fui para a casa de um amigo de um amigo, fica lá uns três dias, e quando ele falou, olha, você pode pegar o metrô, depois pega e desce em tal parada e você vai caminhando para chegar até lá. E quando eu cheguei, eu peguei um elevador daqueles panorâmicos, que quando eu entrei no elevador, eu consegui ver aquela beira ali do porto todinha, do Rio Douro. Aquilo ali para mim foi assim, eu falei, peraí, eu não estou enxergando isso. Uma foto ainda. Eu só imaginei ver uma paisagem linda, assim, nos meus sonhos até hoje, só tinha imaginado. Então, Porto, para mim, foi uma das coisas que mais me encantou. Aquela região do Douro mesmo, em si, de Portugal, qual que foi o que mais te tirou, assim, o ar? Você falou, meu Deus, isso aqui é incrível. Olha, eu acho que cada um dos lugares tem uma magia, tem um encanto, tem alguma... Eu resgato, e como eu te falava quando eu fui convidada, cada pessoa, num baile, passa de diferente jeito, né? Algum curte mais, algum curte menos, sei lá, entre gostos. Mas eu poderia te dizer, de cada um dos lugares, alguma coisa bonita, gostosa, de comer, de desfrutar, de visitar. Da região de Lisboa. Bom, eu amei ir lá... Cascais, você tinha comentado. Não, 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 da região de Lisboa, percorrer por essas ruazinhas pequenininhas, no... Eu esqueci como se chama aqueles ônibus pequenininhos que vão elétricos. Ah, sim, é. Eu também perdi o nome, que agora é tram, mas é estilo tram, né? Tramway. É, é um trem elétrico... É, eu esqueci o nome, perdi o nome também, mas é o trenzinho ali. Mas esse aí foi fantástico, fantástico porque as pessoas estão do teu lado, tu passando aqui, e conseguindo enxergar, assim, a cidade mesma de Lisboa, né? Eu estou falando do mesmo da Lisboa. Adorei o Museu do Azulejo, não sei se você foi. Esse não, não cheguei. Vale muito a pena, uma super dica. Lisboa, Museu do Azulejo, vale muito a pena. Adorei o mercado, o mercado de mariscos, não sei se você foi. Esse também não. Mas você que é chefe, vale muito a pena se vocês querem comer comida bem fresca. Tem um universo dentro de Lisboa ali. Sim, sim. A comida bem fresca, lá no mercado, tem alguns postinhos que são maravilhosos. E quem quiser dizer dos vinhos? Ah, eu amo o vinho verde, português. Sim, sim. É, assim, um dos meus favoritos. É bem leve, bem tranquilo. Com mariscos especialmente, com peixes, mesmo com masas, digamos, mais leves, faz super bem esse vinho verde que é como uma infusão, né? Sim, por exemplo, mas então, você falou que o que chamou a atenção foi o vinho, gastronomia, um bocado ali também, né? E também as ruas ali, aquela coisa antiga que é milenar mesmo, né? Que teve quantas gerações viveram ali, passaram e viram aquilo, né? Então, assim, agora eu vou entrar numa... E as músicas, o que dizem as músicas? E os músicos? O fado, maravilhoso, eu sou apaixonado. Agora eu vou entrar numa outra parte aqui, Stephanie, por exemplo, para a gente fechar Portugal, por exemplo, quando eu estive a última vez em Lisboa, de algumas vezes que eu morei em Portugal e que eu visitei também, visitei várias vezes, a última vez foi uma vez assim que me chamou muita atenção a questão seguinte, eu não tinha ainda ido ao bairro Alto, que é o bairro mais badalado, né? De Lisboa, com as baladas, discotecas, né? É a casa noturna, de festas, né? E assim, eu comecei a andar por aquelas ruas de Portugal, eu cheguei ali numa estação que eu não lembro o nome dessa estação, fui para um hostel, eu só perguntei qual que era mais próximo do bairro Alto, eu queria conhecer específico ali. Ele falou, ó, é tal estação do trem e do metrô, pode ficar lá. E estava ali bem do lado, o hostel que eu fiquei, quando eu comecei a caminhar subindo uma rua ali, que também tinha ali fardo ao vivo, um senhorzinho tocando fardo, e eu fui entrando ali. Quando eu entrei no bairro Alto, parecia que eu já tinha estado ali em algum momento, eu caminhava nas ruas, como se assim, eu tivesse sentido que eu, eu não sei se você acredita muito nisso, eu também não acredito, eu acredito e não acredito em vidas passadas, só que parece que eu já conheci tudo aquilo onde eu andava, isso. Parece que onde eu andava eu conhecia tudo aquilo, eu andava sem me perder em tudo ali e conseguia encontrar o caminho de volta tranquilo. Então, o que que você, por exemplo, o fato de Portugal, né, ser um país aí, eu não lembro o tempo certo, mas eu acredito que tem mais de mil anos aí, para mais, muito mais, né. Mas, como você vê, por exemplo, você chegou a ter algum pressentimento parecido de você estava andando ali, parecia que você viveu em alguma outra vida naquele local, ou o que que você sentiu assim, o fato de ser muito antigo, você chegou a ter algum sentimento assim, diferente ali em Portugal? Olha, não como se eu já tivesse tido uma vida passada no Portugal, mas o Portugal, digamos os portugueses em América Latina, por exemplo, que têm a presença, a gente já, digamos, tem uma ideia de como é arquitetura, de como é, digamos, o urbanismo, enfim, então para mim, claro, quando eu cheguei a primeira vez no Portugal, não foi uma coisa assim como, ai, um lugar que é super diferenciado para mim, não, porque, por exemplo, o Valparaíso no Chile, é bem parecido com várias partes de Portugal, aqui mesmo no Brasil, nem quis dizer um monte de cidades que são bem parecidas. Coloniais, né. Bem coloniais, é claro. Então, claro, não foi um choque assim de, ai, um lugar completamente diferente, não. Por isso, provavelmente, você sentiu aquela familiaridade, mas eu posso dizer que todas as visitas que eu tenho feito têm sido maravilhosas. Agora que você fala do bairro alto, ri porque tem uma anécdota, eu estava lá na parte de embaixo, né, da cidade, e acabava de fazer um tour pela cidade, que eu adoro aqueles, cada vez que eu vou a um país novo, faço aquele city tour, para, pelo menos, ter uma ideia geral. Isso. E os lugares que eu mais gostei, aí eu volto depois. É uma outra dica. Sim, isso. E aí, eu terminava de fazer aquele city tour e fomos para a parte alta da cidade, que falavam justamente, não, para um jantar gostoso, e que verdadeiramente adorei. Tem vários restaurantes com prêmios Michelin, lá no bairro alto, super gostoso. Outra dica, procurem, são muito gostosos. E, é, peguei um Uber, não se chamava Uber, aquele aplicativo que eu usei. Os cams, os taxis. Ó, um carro maravilhoso, eu paguei um euro, um euro, é o transporte mais econômico que já tenho pagado na minha vida, e eu pensava, será que é um euro? É um euro, eu, num carro ultra maravilhoso, que não vou dizer marcas, porque não vou fazer promoção aqui. Mas... Quando começarem a pagar a gente, né, a gente faz algumas... Nossa, que carro lindo, e um euro. Sim, e para a gente fechar Portugal, por exemplo, eu vou dar algumas sugestões aqui, né, e te perguntar também, né, o que você indica para quem vai em Portugal? Então, olha só, o que eu recomendo, né, a sua recomendação sobre Portugal, para a gente fechar Portugal. Então, olha só, o que eu recomendo em Portugal é, é, cada uma dessas principais três regiões, região do Porto, região de Lisboa e região do Algarve. É, começando pela região de Lisboa. Região de Lisboa é até meio clichê, mas é realmente o que faz toda a diferença de você visitar na região de Lisboa. tirar pelo menos uns dois ou três dias para conhecer a Lisboa mesmo, é, bairro alto, à noite, quem gostar de uma vida de uma coisa assim, mais boêmia, né, ou, por exemplo, se você não gosta tanto, à noite tem as ruas charmosas também, ali para todo canto em Portugal, é, então, por exemplo, tem ali também, é, na Torre de Belém, que é ali ao lado, é, do Rio também, eu esqueci o nome do Rio agora, é, mas então, por exemplo, ali no Rio, ao lado da Torre de Belém, tem as docas também, que é muito lindo à noite, ou durante o dia, todo lugar que você for, tem a primeira, tem a livraria mais, é, é, mais antiga do mundo em funcionamento até hoje, a primeira, é, que também está em Portugal, é, ali na região de Lisboa, então, Lisboa é um lugar assim, se perca em Lisboa e vá conhecendo um pouco aqui, um pouco ali, é, um exemplo muito legal que a Stephanie falou, que é pegar o site tour e fazer um passeio, depois pega os lugares que você, é, gostou mais e vai ficar neles ali visitando, porque não dá para dois, três dias, é, dá para você conhecer um pouco, mas você teria que viver uma vida ali em Lisboa, para conseguir conhecer tudo que, o que oferece ali a cidade, é, é gigante e tem, é, é, é infinito o que você tem para conhecer ali, e principalmente saindo de Lisboa também, a região ali do Palácio da Pena, Cascais, é muito lindo ali, as praias também, tem um caminho que você vai descendo para Cascais, quando você sai de Lisboa, é uma estrada, a estrada, eu, se não me engano, até se chama estrada real, você tem aquelas árvores que vai desenhando a estrada ali até você chegar em Cascais, é uma coisa assim que você fala, meu Deus, é, é, eu só vi isso aqui também em filme, é muito, é muito lindo aquilo, e Algarve, praias, é, vida noturna, Algarve, comida, né, de, ah, isso, comida de, 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 peixes no geral, é, e também ali no Algarve tem muito, é, os mariscos mesmo, você comer uma sardinha grelhada, um roubalo, é, essas comidas ali, é, dos, do, do, da região, é, do Algarve, é muito, e, pra fechar, os docinhos, os baba de camelo, é, manjar, a, tem também, a tiramisu, eles comem muito, é, apesar de ser italiano, eles consomem muito também, mas tem vários, né, então, e pra fechar, minha recomendação é, região do Porto, Aveiro, é, a, os portugueses não gostam que chame de Aveneza Portuguesa, eles falam, não, Aveiro é Aveiro, Veneza é Veneza, Aveiro, eles chamam de Ria, né, que é o, é, é, é o rio que entra dentro do mar, só que quando tá em cheia, é o mar que entra dentro do rio, esse rio ali, da, da Veneza Portuguesa, é, Aveiro, e a região do Porto é uma região, assim, que pra quem gosta de cultura, história e monumentos, é uma região que você vai se esbaldar de cultura e é incrível, o que que, sim, o que que você recomenda? Eu recomendo, eu recomendo as comidas, ou seja, definitivamente, pra mim, Portugal é sinônimo de comida, assim, imediatamente penso em uma quantidade de comidas, mas comidas, assim, bem frescas, é, efetivamente, a parte das universidades, educação, todas de, o nome também, que, pela história tem, principalmente direito, né, de Coimbra, né? Exato, Coimbra, vale muito a pena, Coimbra, ai, íamos no carro em Coimbra, e tem de ter muito cuidado, porque há ruas que não estão sinalizadas, se é uma via, se é uma via, se é descendo, se é subindo, aí entramos numa rua que não era pra entrar, mas não estava sinalizado que não era pra entrar, assim, que terminamos chegando ao lado da igreja e foi difícil depois de tentar voltar de Rê, num ângulo de 45 graus. Então seja, cuidado com o trânsito em Coimbra também. Tenha muito cuidado com o trânsito, mas não vale muito a pena, essas ruas pequeninas, tem tanta história e são maravilhosas para fotografia e os instagramers, todos que gostam da fotografia, Portugal tem umas luzes maravilhosas, assim que, os melhores spots, com certeza que vocês vão encontrar. sim, sim. Bom, então, vamos lá, vamos passar agora para a Espanha. Então, olha só, a Espanha, vou fazer uma contextualização geral aqui, né, para a gente, então, falar um pouco sobre a questão, então, cultural, gastronômica e as curiosidades da Espanha, né, o que que você, o que que na nossa opinião, né, seria interessante para você que vai à Espanha pela primeira vez, ou vai voltar e quer conhecer algo na visão de quem morou lá ou quem já teve uma experiência mais profunda também na Espanha. Então, olha só, a Espanha, para mim, é um país que, por exemplo, a Espanha é um país, para mim, que eu não consegui ter uma visão, assim, por exemplo, tão específica como em Portugal, por exemplo, conseguir ter uma, a Espanha, é, cada lugar que você vai, eu não consegui ver uma cultura específica da Espanha, cada lugar que você vai é uma, é uma forma de vida diferente, são experiências diferentes, por exemplo, é, eu não consigo condensar a Espanha numa ideia só. A Espanha, ela é muito, ela é muito, apesar de ser um país também, se a gente comparar com o Brasil, né, bem pequeno, a Espanha também, cada região que você vai, é, é uma forma diferente de vida, ou de lidar, ou de ver as coisas. Por exemplo, em Madrid, eu estive ali durante cinco meses em Talavera de la Reina, uma cidade ao lado de Madrid, é, e quando eu ia para Madrid, eu gostava muito também de, essa questão de passear pelas ruas, é, de, uma coisa que, infelizmente, a gente não tem esse hábito no Brasil, eu estava até conversando com a Stephanie, a gente não tem esse hábito no Brasil, fora São Paulo, São Paulo é o único lugar que eu consigo ver isso, de, você sai para passear e vai num, num restaurante, comer, depois vai caminhar pela rua, é, visita, é, simplesmente pelo prazer de caminhar pela rua, é, é, aproveitando das, dos monumentos históricos lindos e, 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 aproveitando de, pra, pra ver aquilo mesmo, pra sentir aquilo, e depois, geralmente, o pessoal vai tomar um café, pare algum café, vai tomar uma água, eles gostam muito dessa coisa de tomar uma água São Pelegrino, ou outras, né, enfim, é, uma paradinha, e depois tem uns pubs também, que tem pra todo lado, mas, a Espanha, eu gostei muito, é, é, da gastronomia, a carne de porco, tem uns pedaços lá de, eu nem lembro o nome, cotinilha, é, que é uns pedaços de, de, de coxa de porco, algo assim, que eles colocam, e que, onde eu ia, eu via que era muito, a carne de porco é algo muito comum, né, na Espanha, é muito comum, né, eu, foi o que eu vi, assim, que eu, todo lugar que eu ia, não sei o que é de porco, tal coisa de porco, né, então, e, Madrid é uma cidade, né, tem até uma frase que eles chamam de Madrid Memata, que é, por causa da noite de Madrid, que é uma noite muito badalada também, então, você tem, quem gosta muito da vida noturna, Madrid é um local sensacional pra isso, restaurantes também, com a comida espanhola, principalmente carne de porco, e, o que eu diria, é um pouco mais geral sobre Madrid, eu acho que a Stephanie vai conseguir falar com mais propriedade sobre isso, e o que eu vi em, em Barcelona, por exemplo, Barcelona, aí eu já me encantei muito mais que Madrid, porque Barcelona, ao meu ver, ok, talvez o da Stephanie, de você que esteja vendo a gente seja diferente, mas ao meu ver, e aqui a gente tá pra dar a nossa opinião, as nossas recomendações pra vocês, pra você, é, Madrid, Barcelona, eu já consegui sentir uma cultura muito mais rica, e muito mais, aquela coisa assim, que você se sente, dentro de uma Espanha, muito, aquela coisa assim, cara, eu tô dentro de um local que é único, eu senti isso dentro de Barcelona, eu não consegui sentir tanto dentro de outros lugares, como Madrid, por exemplo, então, dentro de Barcelona, é, a Calle de la Rambla, Calle de la Rambla, ou Calle de la Rambla, é, durante o dia, ou a noite, você caminhando ali, desde quando você sai, que eu fui ali, por exemplo, caminhando da estação do TGV, até chegar na Calle de la Rambla, até caminhar na praia, que é ali perto do aquário, é um lugar assim, que só ali pra mim já valeu a pena tudo de Barcelona, ali pra mim já valeu tudo a pena, o aquário, a praia ali também, que eu achei, é, é, assim, a, hum, não chega a ser tão lindas, quanto, não, tão linda quanto as praias de Portugal, por exemplo, mas ainda assim, eu achei muito linda, é, e Calle de la Rambla, aquário, e principalmente essa região ali, eu achei muito linda, só que, a Valência também, é, não, não só que, e também Valência, é um local que eu estive ali durante um mês, é, provando ali a Paella, ou Paella, Paella, que é a cidade da Paella, é, Valência, é, Valência... Tem, tem muitos espanhóis que falam que não se diz Paella, se diz arroz, porque são, é, porque são diferentes tipos de arroz, então Paella, as pessoas, digamos, claro, foi vendido assim, como Paella, um dos pratos espanhóis, né, mas, o, não deve se enquadrar só como, Paella são todos arrozes, não, porque eles têm muitos tipos, e não tudo é Paella, então, é melhor dizer, é, o arroz, é, espanhol, né, para, aí, para não estar brigando aí, com os conceitos de Paella, mas, é super famosa, no mundo, a Paella Valenciana. Sim, e, sobre comida, então, vamos lá, o que que você achou, né, da comida, da região de Madri? Eu acho que Madri é muito global, não tem uma comida, assim, de Madri, uma comida madrilênia, né, mas, o que que você achou da, da gastronomia de Madri, de Barcelona e de Valência? O que que você diria que é, que te encantou ali, que é algo que você falou, nossa, isso, e isso é bem madrilênio, isso é bem de Barcelona, isso é bem de Valência? Pô, de fato, eles têm, tem, tem, tem pratos que são, que levam justamente esse sobrenome, por exemplo, os, 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 os calhos a la madrilhenha, la paella valenciana. Eles vão diferenciando um pouquinho em cada lugar. Eles vão, é, os calhos a la madrilhenha, na Colômbia, nós comemos muito, é, eu sou de uma região, é, que é bem colonial, é, em comparação com o Brasil, seria Minas Gerais, eu sou de Santander, que se, comparando, seria Minas Gerais, é, a capital é Bucaramanga, como a capital é Belo Horizonte, aqui, e toda essa parte de estrada real, nós temos também em Santander, e, é, todos os municípios, todos são bem coloniais, é, aí vai dica também para que vocês aproveitem e conheçam a Colômbia, é, tem vários, vários municípios super lindos, que as estradas, por exemplo, são com pedra ainda, né, tipo Tiradentes, aqui, Mariana, Auro Preto, né, cidades que são bem coloniais, é, no Brasil, lá na Colômbia também, e digo isso porque, claramente, colônia, se conservam muitos costumes, muitas comidas espanholas. Espanholas. Então, na nossa gastronomia, assim, se respondendo a pergunta, é, para mim, muitas dessas comidas que eu comi na Espanha, já vem no meu paladar de criança, porque é a comida... Então, não foi um impacto, assim, muito diferente, já era algo parecido para você. De comida, sim, de comida era bem, bem, bem semelhante. Inclusive, só uma observação, pessoal, a Stephanie é de, fala o nome da cidade, a região da Colômbia? A Bucaramanga, é a capital de Santander. A Bucaramanga. Bucaramanga, capital de Santander, na Colômbia, que fica mais ao norte? No centro-leste. No centro-leste, que tem uma influência muito, a Colômbia em toda, né, tem uma influência muito grande espanhola, né? Sim, mas, maioritariamente na minha região, porque foi aí... Principalmente em Santander, na região de Santander. Então, o processo de independência, todos os tratamentos, os espanhóis estiveram nessa área, muito linda, se faz todo tipo de esporte radical, fratting, rápidas, biologia, carretismo, cano, picada, quente, parabéns. Inclusive, falando um pouquinho sobre a Colômbia, a Stephanie contou uma coisa que eu não sabia, né, se você sabia, conta aí pra gente aí, mas olha só, por exemplo, o Tour de France, o Tour de France, né, da França, que tem ali, da Itália, é, alguns dos melhores são da Colômbia. Claro, olha o Franquinho, todos que sabem aí, que pedalam, sabem. Achei que geralmente eram os franceses ali, ou italianos mesmo. Os espanhóis são famosíssimos, né, por ganhar justamente os Toures e ciclismo em geral, é uma das nossas marcas. Enfim, para continuar com a Espanha, voltando com a Espanha. Tá, mas aí eu vou fazer uma provocação, então, sobre a Espanha. Por exemplo, quando eu estive em Madrid, eu tinha morado há uns sete meses em Portugal e eu já falava com muitos espanhóis e eu conseguia, eu passei por, eu passei por Huelva, que é uma cidadezinha ali no sul da Espanha, passei por Córdoba e depois passei por Madrid. Tranquilo, espanhol, eu consegui me virar muito bem. Quando eu cheguei em Barcelona, não. Quando eu cheguei em Barcelona, as pessoas falavam de uma forma diferente, que não é o espanhol, é o... Eu esqueci o nome do... Não, espera, espera, não, não vou te dizer. Sim, em espanhol é o... Não, galego não. Galego eu passei na região da Galícia também, mas então, olha só, é o... Vamos cortar aqui, porque que vergonha... É, vamos cortar aqui. Mas lá em Barcelona, eles falam um outro dialeto da Espanha e que eu não entendia e eu não sabia que eles estavam falando em outro dialeto. Eu falava assim, não, talvez esse cara, ele é um, sei lá, talvez é um executivo, alguma pessoa que fala bonito, fala diferente, mas quando eu comecei a falar com um, dois, três, pedindo informação e conversando com o pessoal, nos pubs, em lugares que eu parava, né, sempre, sempre sento, vou conversar com as pessoas, eu falei assim, peraí, tá errado, eu não tô conseguindo entender. E mais ainda, pior ainda no sentido de entender, Stephanie, quando eu cheguei em Valência, eu estive um mês na casa de um amigo, que era casado com um amigo meu, catalã, 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 isso, catalã, na região de Barcelona. E quando eu cheguei na região de Valência, eles odeiam falar espanhol, eles não falam espanhol, eles só falam em valenciano. Eu tentava falar em espanhol com eles para praticar o meu espanhol, eles puxavam em português comigo, mas não queria falar em espanhol. Até hoje, eu via na estante deles, até arrepio, assim, era, foi uma coisa assim, um choque imenso, bom, bom, porque eu gosto disso, eu gosto de me surpreender, eu gosto de aprender. E, assim, eu via na estante deles, tudo escrito em Valenciano. Eles têm uma questão política separatista muito forte ainda, que Valência, eles consideram como Valência, não é Espanha. Então, assim, eu tinha muita dificuldade, eles não queriam falar em espanhol, eles queriam falar em inglês comigo, mas não falavam em espanhol, só queriam, e eles só falavam em valenciano entre eles, e eu não conseguia entender nada. Enfim, sobre línguas, conta pra gente qual foi a sua experiência, você que fala em espanhol, né, nativo, como que você vê essas, o catalã, catalão e o valenciano? Bom, mas para a gente que fala português, consegui se entender muito mais do que para uma pessoa que não fala em português ou francês, por exemplo. Isso. É, no meu caso, eu falo francês, espanhol e português, então, pra mim, é simples de entender. Mas, sim, concordo contigo que, provavelmente, provavelmente, a maioria das pessoas vão chegar e vão dizer, ah, o que que estão falando? Isso, eu fiquei totalmente surpreso, assim. Eu não tô falando que seja bom nem ruim, eu tô falando que, na verdade, é bom pra mim, porque eu gosto desse desafio, sim. Sim. São as coisas que a gente vai se encontrando aí no dia a dia. Mas o que eu gosto muito da Espanha, e você mandou aí um elemento provocador, é que eles são bem abertos, e gostam disso, de uma boa copa, né, de uma boa taza de vinho, de uma boa comida, estão sempre falando, na hora de terminar um trabalho, por exemplo, se reunir com os amigos, comer algumas tapas. Eu gosto muito desse ritmo, porque mantém vivo, mantém alegre, mantém o espírito lá. São muito alegres, muito. Os espanhóis. E, nem quer dizer, das músicas, eu adoro, né, Laura. Eu adoro dançar. Eu diria que, principalmente, os espanhóis e os italianos. Eu adoro dançar, assim, que, pra mim, escutar, é, num bar, por exemplo, e ver dançar, né, Flamengo, Milonga, são coisas... Os espanhóis também gostam muito de dançar, né, salsa, bachata, merengue, adoro dançar. Bem, de fato, há uma corrente, eu danço kizomba, e há uma corrente bem forte de kizombeiros, na Espanha, na França, também, no Portugal, claramente, porque a maioria das músicas em kizomba são em português, porque a origem é de Angola, né, e Angola, a língua oficial, é português, assim, que, é, tem uma corrente, assim, bem, bem forte de kizombeiros, né, o meu pato, aí, os kizombeiros, é, mas, assim, tem, é, é, é uma, é uma cultura, os espanhóis têm uma cultura, assim, bem, bem alegre, de música, comidas, é, de bater papo, né, de todos os assuntos, e é um país muito rico arquitetonicamente, claro, é, com todos esses grandes arquitetos, também, falava, assim, para Barcelona, para Madrid, igreja, também, é, muito conhecidos, cineastas, exato, é uma, é uma, é uma cultura muito rica, é, um, é, muito vasta nas artes, em todo tipo de arte, e, também, o sul da, o sul da, o sul da Espanha é delicioso, porque, independentemente, é, a estação, o inverno, noturno, outono, primavera, verão, lá, o sul da, da, da Espanha é sempre, super gostoso. Sim, bom, então, sobre a Espanha, eu acredito, né, que a Stephanie, ela tem toda essa propriedade, ela tem toda essa propriedade, né, por ser de um país que, a, a, tem, né, a, a cultura espanhola, é, ao, como é que se diz, muito, muito forte ali, né, enraizado mesmo, nós do Brasil, nem tanto, né, nem tanto, então, é, bom, mas então, vamos lá, pessoal, é, França, Paris, France, la France, então, olha só, a França é, é um país que, assim, a, a França é um mundo, é um planeta, é um universo, e a França, eu falo com um carinho todo especial da França, não só de Paris, mas de toda a França, que eu tive o prazer de viajar, rodar, conhecer, porque a França, ela é diferente, ela é, é diferente de tudo, a França, pra mim, ela, eu, 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 eu não consigo falar sem um carinho especial pela França, viu, Stephanie, é, então, assim, a França, é, Paris, durante um ano, que eu morei em Paris, eu não consegui conhecer todos os lugares que eu queria conhecer, eu conheci de tudo que você imaginar, tudo que você pensar, tudo que você perguntou pra mim sobre Lisboa, sobre Paris, eu já vou te dizer que, sim, conheci isso, também, 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 e até hoje ainda falta muita coisa pra conhecer de Paris, muita, então, assim, a, eu vou começar por uma coisa um pouco polêmica, só que é muito legal também de você saber isso, por quê? Porque, é, por exemplo, muitos brasileiros, quando viajam pra França, eles acreditam que os franceses não gostam de falar inglês ou que eles são meio rude, e não é, eu já vou começar te dizendo que, é, é porque esse motivo, né, a gente, nós, aqui a Voa Educacional, nós somos uma escola de línguas, culturas, então, já te deixo claro que você pode, sim, falar inglês com os franceses, só que você primeiro pergunta pra eles se você, é, pode falar em francês com eles, se você, é, por exemplo, oi, com licença, será que eu poderia te perguntar em inglês, se eu falo inglês? Uma vez que você perguntar dessa forma, ele vai se abrir, 90% de certeza, pra você perguntar pra ele e conversar com ele em inglês. É, eles só não gostam muito quando você chega diretamente falando inglês, como se ele, você estivesse na Inglaterra. É, enfim, então, isso aí é a primeira coisa pra você ser bem abordado pelos, pra você ser bem abordado não, pra você ser bem acolhido pelos franceses, ok? Começa com essa abordagem e vamos lá, sobre gastronomia. Gastronomia portuguesa, pra mim, é a mais incrível de todas, só que a da França é uma gastronomia que ela é muito rica porque ela é muito diversa. Se você vai, por exemplo, como eu estive ali em Dijon, é, Oavre, Rennes, a, Lyon, Paris, tem um mundo ali, tem tudo ali dentro, não só da da França, mas do mundo todo, né? Então, ou seja, quando você, é, é, parte pra comida, cada região tem até um gosto, uma forma peculiar, uma forma diferente. É, e não só a comida francesa, mas a comida mundial dentro de Paris também, ela é muito diferenciada. Por exemplo, eu nunca comi um kebab tão delicioso e tão bom quanto o de Paris. Nunca. Eu comi kebab... Tem muita migração, claro. Sim. Tem muita migração. Eu comi kebab na Rússia, eu comi kebab na Suíça, eu comi kebab no Brasil, eu comi kebab em todo lugar, mas igual os da França não existe. Ali parece que os árabes que foram pra lá, eles fizeram a coisa igual no país deles mesmo. Tem muitos marroquinhos, por exemplo. Sim. Mas o que que você diz então sobre gastronomia francesa? Olha, eu amo, ó, eu amo a gastronomia francesa, ó, é, assim, bem, bem delicada, bem, é, bem preparada, bem pensada, arrumadinha, mas, é, para mim, digamos, o forte da França, mesmo que o carimbo culinário gastronômico francês, é... Quem que não conhece, né? É, mas... O que que você gostou mais? Para mim, para mim, é, para mim, França, não é assim como que, por exemplo, em Portugal, eu penso na comida. Em Espanha, eu penso na arquitetura, na... França, eu não penso na comida, sabe? Mesmo que, claramente, uma boulangerie, quem que não ama uma boulangerie, quem que não ama... Um pão chocolat, um coração. É, claro, o pão chocolat, adoro o pão chocolat. É, mas quem que não adora, claro, todos os pratos, tá? Mas, para mim, França, eu não penso na comida imediatamente, sabe? Como que não... Se você me diz, me diga, o topo tem da França... O que que é a primeira coisa que te vem à mente, quando você pensa na França? Não, arte, arte, arte em geral. Para mim, os museus, é, claramente, os cafés e tal. Para mim, como respirar a, a cidade, assim, por exemplo, estamos falando só de Paris, é, para mim, é, como que imediatamente chega arquitetura, assim, é, é, aquele, aquele, aquela formação em Caracol, é, aquela linha... Tudo tem arte, né? Até no mapa da cidade tem arte, né? É, no mapa, para mim, imediatamente, o mapa, me leva assim o mapa, eu penso que Le Cartier-Latant, Le Cartier-X, Le Cartier-Latant, tudo, tudo está bem... Só deixando mais claro o que a Stephanie está falando aqui, que assim, na França, os arrondissements, que são os distritos, os bairros, começa do 1 e vai fazendo um tour que são, que eles chamam de Caracol. Sim. E cada um desses distritos, eles são bem conhecidos pelos clichês, clichês não, pelos, é, estive, pragmatismo, pelos, cada um, cada um distrito tem uma identidade. Sim. Um é o latino, um é o italiano, outro é o africano, outro é o... E é riquíssimo, porque em cada um deles você consegue um mundo. E, de repente, quando quer fugir de aqueles mundos, vai para outro, é, paralelo, e, então, é bem, é bem interessante. Eu sou fã da escultura, de todas as artes, assim, é, para mim, a escultura é uma coisa que eu admiro, e, na França, a França está cheia, é, para mim, é, França, Itália, né? É, mas, para mim, é, sim, claro, a comida é gostosa, mas não é o primeiro que eu penso. E observação, não só no Museu do Louvre, né? Tem o Museu d'Orsay, tem vários outros museus, que são lindos, assim, na verdade, tem tantos museus em Paris, que eu acho que nem os Paris e Risse sabem todos os museus que existem lá. Agora, se falarmos de outras regiões, que não só é Paris, digamos, em seguidores, ver esses campos maravilhosos, esses queijos gostosos, de todo tipo, parar e beber um vinho com queijo, já, para mim, é, as outras comidas mais elaboradas, claro, aprecio muito, maravilhosos, caras, caríssimas, gostosas, é, mas, é, sim, esses campos, Provence, por exemplo, é uma das minhas regiões favoritas, ver todas essas alabanças, e ainda, ah, cheiro gostoso. E tem os castelos também, né? Que as pessoas vão visitar para, ah, visitar os castelos que fazem vinho, né? Os vinhedos, né? Que as pessoas costumam sair muito de Paris para visitar os vinhetos, degustar os vinhos, Goutet, Levin, quando eu cheguei em Paris, eu falei degouté, Leuvin, porque eu lembrei de degustar o vinho e eles, não, degouté não. Gouté. Degouté é desgostar. É muito... Então, por exemplo, tudo essa questão da cultura e da arte que a Stephanie está falando é justamente uma coisa que... é justamente isso que eu sinto também, Stephanie. Eu não penso em primeiro na gastronomia da França, apesar de ser uma das melhores ou a melhor do mundo. Eu não penso primeiro na gastronomia, eu penso na arte. E, por exemplo, como quem viveu um ano em Paris, tive um pai de criação, um senhor lá, o Dominique, e a gente tinha um amor como pai e filho e eu vivia no meio de franceses mesmo, em casa de franceses, viajando a França toda com franceses. O que significa que eu consegui ver que, assim, eu consegui sentir que a arte está dentro dos franceses também. É como se eles nascessem já com aquele espírito artístico dentro. Eu não conheci um francês que não tinha alguma coisa de arte ali que não manifestasse alguma coisa de arte. Sim, sim. Fosse a pintura, fosse literatura. Literatura, cinema. Isso. Eles sempre tinham interesse em alguma coisa da arte ou faziam como hobby ou profissionalmente. E cuidam muito. Cuidam muito, né? Desde criança, eles, com que a educação mesma entende a pertença dessa parte cultural e eles preservam muito. Sim, sim. É uma inversal, Versalhes, por exemplo. Versalhes é um lugar que vocês têm de ir. Super dica. Claramente, os museus, claramente... Você falou, então, sobre Versalhes. Quais são os outros lugares fora de Paris que você acredita que as pessoas que... Os imperdíveis. Quem está vendo a gente que não deixe de visitar esses lugares de isso aqui vai ser um banho, uma imersão de cultura que vai fazer a diferença na vida de quem visitar. Versalhes? Concordo com Versalhes. Sim, sim. Eu andei a tarde inteira naquele jardim e não consegui chegar no final dele. Não dá para chegar no final do jardim. Maravilhas, maravilhas. Uma coisa, assim... Claro, extravagante para a época e ainda é, né? Passar por esses salões, salões super lindos, luxosos, enfim. Mas esses jardins que são fantásticos. Não, assim, como meu top 3, aí, espero que... Porque, claramente, não conheço toda, 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 toda a França. Você falou de Provence também? Mas Provence é um dos lugares que eu mais gostei. O que você mais gostou em Provence? Lyon. O que você mais gostou em Provence? Ah, eu gosto muito dos cheiros, dos perfumes de lavanda. Para mim, em Provence, sinônimo lavanda. Tudo que se faz com lavanda é gostosíssimo. As paisagens são muito lindas. As paisagens naturais. e muitos dos pintores famosos tudo acabaram suas vidas em Provence. É um dos lugares que vão... Van Gogh, se não me engano, foi deles também. Também, também. Muitos artistas têm suas casas lá ou parte da sua vida passaram em Provence. Lyon é um dos lugares que vale muito a pena. O que você gostou mais em Lyon? Ah, é que o sul e o Mediterrâneo e assim, para mim, da Europa o Mediterrâneo tem tudo no meu coração. Ele está pertinho da Suíça, então ele já tem uma pitada um pouco de Suíça ali, né? Talvez? Tem, tem, tem. É interessante, é interessante também em França, porque dependendo da região, assim como você falava agora da Espanha, dependendo da região, que oferece diferentes coisas, a França também. E nem tudo que, falando da gastronomia, em todos os lugares também tem alguma coisa que te oferece gastronomicamente falando, que é interessante. Claro, claro. Por exemplo, quando eu estive em Rennes, tinha lá uma comida na Casa Rol, na Casa Rol, que é a comida na panela. e é um estilo assim que, eu não sei se era nesse restaurante específico, mas alguns restaurantes que a gente foi eram as comidinhas na panelinha, assim, coloridinha, bem bonitinha. Estilo, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil em Pirinópolis. Tem panelinhas. Quem é das panelinhas de Pirinópolis, isso? Então, assim, né? Se você é de outro lugar do Brasil que está longe de Pirinópolis, talvez aí, não sei, Paraty, algum lugar assim, vai ter algo parecido. Ou talvez não, né? Porque isso talvez seja bem específico de Pirinópolis, mas é o que eu vi mais parecido. As panelinhas, né? Comida nas panelinhas ali e é diferente mesmo, não é só porque é servida na panela. A forma deles fazer o tempero é uma comida meio que assim de caldo e ao mesmo tempo meio seca, então é bem interessante e a comida, ela varia muito de região para região também. Por exemplo, em Dijon, eu não conhecia, eu te juro que eu não conhecia, eu era um menino lá do interior de Goiás, de Anápolis, que só conhecia piqui, frango com gueroba, churrasco, feijão tropeiro e quando eu fui para a Europa o interessante foi que tudo isso foi muito impactante mesmo porque foi muito novo para mim. Goiás, de onde eu sou, é um local onde a gente tem uma, a gente gosta do que é nosso ali, então a gente não se abre muito. Por isso que eu gosto muito de estar hoje em Brasília, porque Brasília é uma cidade onde as pessoas têm uma mente um pouco mais aberta e que você tem aqui um pouco de cada cultura do Brasil aqui dentro e isso faz com que a gente se abra mais. Enfim, então, Dijon, por exemplo, eu te juro que eu não conhecia a mostarda de Dijon. Ai, não, tinha que ter sentido. A mostarda de Dijon. Não? E quando eu cheguei em Dijon, eu falei, aí eu vi mostarda de Dijon disso, daquilo, não sei o que, com queijo, não sei, e eu comprei um monte, até mandei algumas pelo correio para minha mãe conhecer, e minha mãe, não, que coisa ruim, coisa ruim, é porque o pessoal de Goiás gosta só de coisas de Goiás, mas eu adorei, não, mas eu também adorei aquilo. Eu estou te falando aqui, assim, mas, a mostarda de Dijon, depois que eu fui saber que vários pratos ali utilizam a mostarda de Dijon de forma bem comum e que a gente, né, que eu fui saber disso depois, então, cada cidade da França tem uma pitada diferente de cultura porque durante muitos séculos também eram tribos separadas umas das outras, o que faz com que traga uma cultura muito específica de região para região. Você está na região, por exemplo, está ali na região de Rennes ou vai para a região de Etrotat e é, por exemplo, né, e você está ali e vai para a região de Dijon ou de Oavre, né, e vai para a região de Rennes, Rennes e Oavre estão do lado, mas se você vai, por exemplo, para Lyon, já está muito diferente. Inclusive, né, dando continuidade nessa questão que você falou, que a gente está falando de fora Paris, o que é muito interessante, um dos lugares mais incríveis que eu tive ali na França foi o Mont Saint-Michel. O Mont Saint-Michel, você esteve no Mont Saint-Michel? o Mont Saint-Michel, quando a gente foi, a gente foi até Rennes, a gente estava na casa de uns amigos, o Dominique, desse pai de criação meu, esse senhor, o Dominique, e que a gente foi de carro ali de Rennes até a Alta Normandia, Baixa e Alta Normandia, e a gente foi até o Mont Saint-Michel. Todos esses campos que você comentou, isso era coisa assim que eu falava, eu falava, caraca, coisa linda. Inclusive, o único lugar que eu vi mais ou menos parecido no Brasil com isso foi quando eu fiz uma viagem do Rio de Janeiro até São Paulo. Em São Paulo tem alguns campos também bem lindos também. Muitas pessoas talvez não conhecem, mas São Paulo tem uns campos assim muito lindos também. A com plantação, eu não sei se de lavanda, mas muitas plantações de flores, de girassol e várias outras, enfim, que faz campos muito lindos também que eu vi em São Paulo. Foi um dos únicos lugares que eu consegui ver isso no Brasil. Então, quando eu estive ali indo até o Mont Saint-Michel, eu falei, cara, que imagem linda é essa, que lugar lindo. E quando eu cheguei no Mont Saint-Michel, eles nem explicaram direito o que era, só falou que a gente estava indo passear em algum lugar. Eu falei, então, vamos embora. Vamos, vamos. Estou pronto para passear. e quando a gente chegou, eu falei, não, que castelo lindo. Eles não, não é um castelo, é um monastério. Mas para mim, é um castelo. Como que não é um castelo isso? É um castelo. É um monastério. E quando você vai em aquele lugar lindo, aquele lugar que você vê, assim, muito lindo. Só que, principalmente, para quem gosta de história um pouco também, quando eles começam a te contar a história que a Inglaterra atacou várias vezes, tomou, a França foi lá e tomou de volta. E quando começa a entrar essa história também que você consegue entrar mais profundamente no local, aí fica muito mais interessante e passa a se tornar algo que vai muito mais além de só o lugar. A história do lugar é que faz o lugar ficar muito fascinante também. Eu adoro a França. Minha educação toda sempre tem sido francesa. Estudei em minha escola, por exemplo, estudiada por Marie Puspan, e depois estudei na Aliança Francesa, depois na minha universidade também. Estudei na Colômbia. de René Descartes. Então, para mim, a estrutura, digamos, de pensamento e tudo, segundo a minha formação educacional, tem sido sempre marcada pelo pensamento francês. Porque, toda vez que eu vou para a França, sinto que uma parte de mim pertence, a minha educação pertence aos franceses. gostam muito, gostam muito do pensamento, do análise, da linha de pensamento que eles têm. E o que você mais gostou quando você esteve lá que mais te impactou na França? Ah, difícil responder essa pergunta, muito difícil, porque cada lugar tem um encanto, cada lugar tem, e cada momento tem encanto. por exemplo, eu tenho muitas amigas, companheiras e companheiras de universidades, de escola, tudo que estão lá na França. Então, para mim, cada vez que eu vou, visito, e estando com eles, é super rico, super rico, digamos, com experiência, porque eles já levam tantos anos morando lá, e é como se estivessem com locais. E eles me apresentam umas coisas que um simples turista, por exemplo, nem saberia que existia. Eu vou então te dar um, eu vou te dizer o que já vem à mente, uma das coisas mais incríveis que eu achei na França, e que de repente isso aqui pode talvez, né, te trazer uma inspiração também. Aquela série da Amélie, em Paris, eu assisti até o final, assim, eu nem gosto tanto de série, mas eu assisti até o final, porque eles trazem um contexto de Paris, realmente, eles tentam trazer muito uma contextualização da cultura francesa, francesa e da arte. E assim, tem uma coisa que eles falam lá que, para mim, é a cara de Paris, é isso mesmo. Por exemplo, os americanos trabalham, 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 vivem para trabalhar, trabalham, trabalham, americano, ama trabalhar, gosta de trabalhar, vivem para trabalhar. E eles contam, essa Amélie que foi da americana para Paris, e que ela chega lá e ela quer falar sobre trabalho com as pessoas no coquetel, no evento, nos locais, o pessoal, não, 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 não fala de trabalho aqui não, pelo amor de Deus, não fala de trabalho não, a gente está aqui para conversar sobre as coisas, sobre a vida, relaxa, relaxa. Então, assim, os franceses, saiu do trabalho, não existe trabalho. Eles deixam o trabalho no trabalho e fora do trabalho eles vão conversar sobre arte, cultura, sobre viagem, sobre experiência de vida, eles vão conversar sobre experiências. Isso é uma coisa incrível que eu achei na França e que no Brasil eu vejo um pouco essa, esse americano, o Brasil, na verdade, mais ou menos, o Brasil, você, as pessoas tentam equilibrar, falar sobre coisas e trabalho também. Sempre a pessoa vai te perguntar, o que você faz, o que você faz para falar um pouco sobre trabalho também. Mas a França eu achei muito, quando eu penso na França eu já penso em qualidade de vida, em essa coisa leve, viver uma vida leve, é o que eles propõem sempre. Bom, não é geral, né? Há de tudo nessa vida. Mas, sim, concordo contigo que tem tanto como diferenciar, né? Pensa aqui em uma coisa, outra coisa, vamos, cada um, os tempos, né? Como que tentam separar bem os tempos. Lindo, a França, vale a pena, vale a pena ir. Então, vamos lá, então, olha só, vamos partir. Museus, todos os museus maravilhosos, França, museus. Sim. Vamos, vale a pena. Sim, então vamos lá, vamos partir agora para a Suíça. A Suíça, pensa no lugar, das minhas favoritas. A Suíça não é, não é só estatística, não é só fontes, né? De pesquisas, que é o melhor país do mundo para morar, eu acho que, se eu não me engano, nesse ano ele foi o melhor do mundo novamente para morar. Acho que passou até os países da Escandinávia ali. Então, a França, muitas vezes eu fico no terceiro, quarto, quinto país para morar, nesse ano, se eu não me engano, foi o melhor país para morar novamente, foi considerado. E, quando eu penso em Suíça, falei França, né? Suíça. Suíça. Quando eu penso em Suíça, eu morei durante cinco meses em Basileia, Basel, que fica mais ou menos em quarenta minutos, uma hora, uma hora e pouco de trem de Zurich, que é onde eu estive, em Zurich. Conheci também o Zurich ali. E, por exemplo, quando eu penso em Suíça, eu penso no seguinte, se você quer uma vida badalada, mais ativa, vá para Londres ou Paris. Lugares como esses, Madrid. agora, se você quer uma vida tranquila, com qualidade de vida, e é aquela vida, assim, para a família Suíça, não existe lugar parecido em nenhum outro lugar do mundo. Não consigo ver aqui na minha mente. Então, Suíça, para mim, é aquele país, assim, perfeito. E, às vezes, chega a ser até chato de tão perfeito que é. Ai, não, nunca, nunca. Eu estou falando de tão perfeito que é muito... Adoro Suíça. Não, não, estou falando brincando, estou falando brincando, assim, né, para mim, tem meu coração inteiro. Isso. Mas eu estou falando no sentido positivo, pessoal. Por exemplo, a Suíça, você tem a comida, principalmente italiana, é pelo menos em Zürich, é pelo menos em Zürich, e em Basileia, a comida que eu mais vi ali era italiana, e que a gente, né, o pessoal sempre falava, ah, vamos para um restaurante, que restaurante que é? Italiano. Então, a comida italiana é muito forte ali, e é uma comida italiana que ela é muito diferenciada, por exemplo, eu provei a comida italiana em Londres, em Paris, e vários outros lugares, só que na Suíça, é uma comida italiana, inclusive, eu fiz uma especialização em comida italiana em Basile, que eu fui trabalhar num restaurante italiano que era de um português, na verdade, que tinha um restaurante italiano em Basile, que foi onde eu trabalhei durante cinco meses, e depois voltei para Paris novamente. E assim, igual a comida italiana da Suíça, para mim, acho que melhor só na Itália mesmo. Bom, mas o que que veio na sua mente quando a gente fala sobre Suíça? Ai, meu Deus, cala a hora disso eu pensava. amo a Suíça, é um dos meus países favoritos, beijinho aí para todos os suíços, grandes amigos. Eu acho que, claro, Suíça é lindo, mas o que faz mais lindo ainda a Suíça, são os suíços mesmo. Tengo grandíssimos amigos, da alma, que até me emociona de só pensar, porque são pessoas que não têm malícia, são pessoas que te abrem, assim, o espírito, a alma, a vida, ai, tão lindos, tão lindos, provavelmente, claro, por ter essa vida, digamos, boa, né, de condições boas, não estão com aquela agonia, ou aquela coisa de preocupados, não, não, eles levam uma vida leve. Isso, muito, muito leve. E isso te faz que o mesmo lugar seja assim, seja leve, seja gostoso, seja tranquilo, então, te transmitem qualquer um dos lugares que vocês visitarem, te transmitem justamente isso. É lindo, lindo, amo a Suíça, quero ir no próximo destino. De novo, de novo. é, ai, que nem quem disse de um raclê na Suíça, que não é o mesmo que na França. Mentira, não. E os chocolates, olha só. E o chocolate. Deixa eu só embasar os chocolates. Gente, no Brasil, por exemplo, eu como de vez em quando chocolate, né, porque não é o real chocolate, a maior parte. Só que, na Suíça, todo dia, praticamente, eu comia chocolate. Por quê? O chocolate mais ruim de mercado na Suíça, ele é como se fosse o melhor chocolate que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, é aquele chocolate que, o pessoal come chocolate o tempo todo. Então, é muito diferente. Então, o que que, como é que você vê o chocolate? Principalmente mulher, que é uma chocolate, né? Olha, eu gosto do chocolate, mas não sou muito fã do chocolate. É, gosto, mas não é, assim, um dos meus favoritos. Mas, o chocolate suíço verdadeiramente é diferenciado. Fico como meio sem palavras com a Suíça, porque toda vez que eu passo, mesmo que seja um país, digamos, pequenininho, né, pra recorrer de um lado e você faz uma cruz e vai de um lado pra outro, pra cima, pra baixo, pro lugar que você for, é lindo, porque é tão pequenininho, mas tão diferenciado. E, justamente, os países fronteriços fazem que, fazem da Suíça um país super rico, super curto, porque a maioria dos suíços falam quatro, cinco línguas facilmente nativos, assim, é tão fácil de um lado a Alemanha, de outro lado a Itália, de outro lado a França, é tudo, tem tudo de tudo, do melhor, e vale muito bem. Por exemplo, esquiar, esquiar, ah, esquiar, não sei, são as coisas mais gostosas que pode se fazer, e... Você falando sobre perto, quando eu morei em Basel, eu caminhava, a gente, por exemplo, a gente pegava uma sacola e ia caminhando, né, todo mundo lá tem carro, a gente tinha lá o carro também, mas a gente queria caminhar, a gente queria, e a gente ia, no mercado a gente atravessava, ia até na França, atravessava a fronteira, para ir no mercado, na França, ou a gente atravessava também caminhando, 30 minutinhos caminhando de onde a gente morava e ia até a Alemanha também. Sim, sim. Então, ou seja, a Alemanha a gente ia para comprar roupa, que era bem mais em conta do que na Suíça, e na França a gente ia quando ia fazer uma compra grande de supermercado, que era bem mais em conta também que na Suíça. Então, assim, isso de vez em quando, quando a gente queria, né, economizar, ou também caminhar, então, assim, é tudo muito perto, e sobre a questão que você falou de todos falam três, cinco idiomas, eu conheci lá adolescentes, ou jovens, né, de 14, 15, 16, 17 anos, todo lugar que eu vou, eu começo uma conversa com uma pessoa no pub ali do lado, ou eu ia para algumas baladas e conversava, e fazia amizade, e o pessoal tudo, a gente estava na parte base, ou parte alemã, todos, além de falar alemão nativo, eles falavam muito bem o francês, o italiano, o inglês, e ainda, eu esqueci o nome da língua, da outra língua nativa lá do país deles, tem uma outra língua lá também, que é uma língua meio que nativa deles também, né, Romance, alguma língua assim, enfim, então, todos, desde os 14, 15 anos, já conseguem fazer quatro idiomas, cinco idiomas, é algo que, assim, no Brasil, bem natural, é, no Brasil, nossa, você fala cinco idiomas? Meu Deus, nossa, eu não falo nem o português direito ainda, então, é muito, é bem lindo, é bem lindo, é muito diferente, facilidade, né, a facilidade, né, a facilidade justamente geográfica que tem esse país, é especial, é único, e, além de ser único, eles ainda fazem o melhor, isso, eu ia falar justamente sobre esse padrão, que, assim, é, os altos estándares, isso, porque que, eu acredito que, assim, a comida italiana, a melhor que eu comi foi na Suíça, antes de, depois de Itália, né, justamente porque o padrão deles, eles são muito exigentes, quando eu trabalhava, trabalhava nesse restaurante, a gente tinha que deixar, por exemplo, na marinara, ou queijo, ou as coisas ali, todas de um dia para o outro, tinha coisas que tinha que ficar três dias, e tinha que ficar, eles respeitam muito, é, 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 muito, a ordem, a pontualidade, a ordem, isso, o respeito pelo cliente, o processo, eu gosto muito, por isso eu te digo, ou seja, o país é lindo, é super bem cuidado, é, os campos são maravilhosos, é, tudo bem arrumadinho, mas porque eles tentam de fazer também o melhor, sempre o melhor, com alto sistema, eles não focam no bom, eles procuram sempre o excelente, o excelente, isso, isso que faz, é, a diferença na mentalidade deles, né, mais linda, mais linda, um beijinho para, para todos os suíços, bom, então vamos lá para a gente fechar, vamos passar agora para o Reino Unido, que é um dos países que, é, é o meu xodó, também, morando um ano em Londres, é, eu já começo dizendo assim, que, no começo em Londres, foi muito difícil a adaptação, é uma cidade que te existe muito, é uma cidade muito, é, se a pessoa não for dinâmica, se a pessoa não for aquela pessoa, que é, que se vira mesmo, e que, aquela pessoa que tem energia, ela não consegue se adaptar a uma cidade como Londres, Londres é uma cidade, já trazendo então aqui para Londres, né, que é onde foi a minha experiência de vida, durante um ano, Londres é uma cidade que te exige muito, muito mesmo, então até me adaptar, eu levei aí, eu acredito que em torno de três meses, para tipo, opa, agora eu estou em Londres, agora, minha mente, alma e corpo, estão em Londres, então Londres, é, por exemplo, no começo em Londres, eu fui para Londres, com o objetivo específico, de falar o inglês, eu falava assim, se virava bem pouquinho, e não conseguia manter uma conversação, não conseguia, é, entender o inglês ainda, e nem me expressar, e esse foi o meu objetivo com Londres, me tornar chefe de cozinha em Londres, porque eu já tinha me tornado chefe de cozinha, na França, em Portugal, e na Espanha, e na Suíça, eu fiz uma especialização, lá na culinária italiana, é, e, ah, eu falei, o que está me faltando agora, é, há uma experiência, em inglês. Ó, todos vamos, vamos experimentar essa comida do ônibus, em vez de abrir um restaurante, porque com tantas pessoas em Jesus, em tantos países, não gostou, essa gastronomia, é, vamos experimentar. Inclusive, no Brasil, o que vale a pena, é abrir um restaurante, é o que eu, né, o motivo de eu não, trabalhar no Brasil, como chefe de cozinha também, é porque, para mim, só vale a pena se abrir um restaurante. Então, estou nessa, nesse desafio aí, de quem sabe um dia. Que animar, dar aí alguns recursos, para abrir, sim, para, pelo menos, a gente, fazer nem que seja um bistrô. bom, então, Londres, é uma, Londres, é um local, que, eu não consigo ver também, uma cultura assim, por exemplo, Londrina, é uma cultura mundial, dentro de uma cidade, por exemplo, Paris, eu consigo ver uma cultura francesa, dentro de Paris, apesar de ser uma cidade mundial, isso, só que, Londres, eu não consigo ver uma cultura londrina, dentro de Londres, eu consigo ver uma cultura mundial, é um mundo todo dentro de uma cidade, e assim, a comida, a britânica, é, é basicamente, o breakfast, que é o café da manhã britânico, ou o chá, inglês, que eu amo, também, é, essa, né, essa comida, o chá, o ritual, o ritual britânico, que é maravilhoso, sim, só que comida, o que eu amava, por exemplo, o que eu amava comer em Paris? Eu amava comer, que é baba em Paris. Já? Que é baba e a comida francesa. Que não é próprio, é próprio. e a comida francesa em Paris. Só que em Londres, o que eu amava comer em Londres? Comida indiana, é, aí, infelizmente, ou felizmente, existe muito fast food em Londres também. As pessoas recorrem muito a fast food, e aí, as pessoas amam comida indiana. fast food super especializadas, tem várias, de fato, tem várias séries, é, pelo Netflix, britânico, que você pode ver, sim, dos restaurantes especializados em comida de fast food, mas, muito bons, assim, de altos estados. Sim, claro, 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 mas o que eu digo assim, em Londres, sempre que a gente pensava em restaurante, a gente pensava em comida indiana, que é uma, é incrível a comida indiana, não tem outro lugar parecido, a comida indiana não tem outro lugar parecido, com a comida indiana em Londres, a comida indiana tem também, a comida italiana também é muito comum, e aí, vai um isso de tudo um pouco, aí tem comida brasileira, aí tem comida portuguesa, e daí vai, é um mundo dentro de uma cidade, né, então, o que você diz sobre a comida, o que te chama a atenção? Sim, 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 concordo contigo que é uma das cidades que, é bem diversa, né, tem muitos tipos de comida, é, o tempo todo, uma cidade bem, bem viva, assim, é, sabe que a última vez que eu fui, que foi o ano passado, é, eu não sabia, e era o aniversário do rei Carlos, e, cheguei justo esse dia, do aniversário dele, é, interessante, estava tudo naquela vibe de comemoração, e, e, toda aquela, digamos, influência, importância, né, que ainda tem, e, 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 e é lindo, porque, é, faz justamente parte da cultura deles, aquele respeito pela coroa, e, e, ainda, como é o comportamento, e, 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 é interessante, dos poucos lugares, que a gente vai, assim, e, como que vem, que ainda se, preserva, esses costumes, agora, é, no que tem a ver com comidas, e os britânicos gostam disso, não é só o governo que tenta impor, é, os britânicos gostam, né, dessas, dessas comemorações, das festas, né, todas as idades estão preparadas justamente para o aniversário, é, achei super lindo aí, é, tudo o desfile que fizeram, não, interessantíssimo, mas falando de comidas, é, 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 é daquelas idades que, assim, tem, tem muita influência de tudo, mas, esse, esse chá, eu adoraria beber o tempo todo, toda a minha vida, é, eu bebo, e a minha família pode dizer, meus amigos que me conhecem, chá com leite, sempre, sempre, amo, é uma coisa gostosíssima, mas, é, claro, digamos, Latinoamérica não tem essa, mas eu já tentei colocar o leite no chá do Brasil, e não funciona não, e não funcionou? Ai, por que não? O chá de lá funciona, daqui não funcionou muito, vai, com chá preto funciona, com chá preto, vou tentar, vou testar, não, não, não teste com outro não, só com chá preto, mas, essa cultura é linda, eu gosto de ver esses vermelhinhos ainda, nos telefones, nas ruas, os ônibus, vermelhinhos também, faz, faz que a cidade tenha uma identidade, uma identidade, um charme local também, isso, como cidade, já gastronomicamente, o que tu falavas, tem uma influência, de várias, 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 várias astronomias, também, uma cidade muito cosmopolita, tem grandes escolas, schools, college, famosíssimos também, e, os britânicos, né, são bem mais, elegantes, finos, né, protocolar, eles, tem bem marcado, que, eu gosto também, isso, isso, e, por exemplo, então, vamos lá, o que que, mais, te chamou a atenção, por exemplo, quando, em Londres, o que mais me chamava a atenção, era, e eu fui descobrir essa música, só depois de um tempo, tanto que eu achei bem irônico, assim, eu falei, caraca, que legal, então, a música, é, do, não é Caetano Veloso, eu, eu sempre ouço ela, na voz do, Maurício Manieri, que é, London, London, é, Fly in Solses in the Sky, enfim, eu não vou, não vou lembrar, nenhum, que faz muitos anos, que eu não ouço essa música, mas, essa música, ela, ela, ela fala muito, por exemplo, eu acho que é o Caetano mesmo, Veloso, Gilberto Gil, é algum desses, eu vou lembrar, até já já, e, ele fala, assim, que, uma das coisas mais gostosas, deliciosas de Londres, é você ir caminhar e se perder, em Londres, justamente, é, quando eu terminava o, trabalho, eu trabalhei ali, do lado da Tower Bridge, no restaurante, que até hoje existe, eu conferi esses dias na internet, depois de vários anos, que é o Azurro Restaurant, que é um, Azurro, e, ele é um restaurante, é de um, uma grata lá, que tem dezenas, centenas de restaurantes em Londres, dezenas, e, enfim, e tem dele em vários locais, e quando eu saía, tem esse restaurante em vários locais ali, e quando eu saía do restaurante, que era um restaurante italiano também, é, que foi justamente o que ajudou essa especialização que eu fiz na Itália, na, 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 na Suíça, para justamente trabalhar nesse restaurante, é, e, quando eu saía desse restaurante, às vezes sozinho, muitas vezes sozinho, outras vezes com alguns, outros colegas também, a gente ia caminhar, passear, passava num pub, tomava uma, um choppezinho, uma pint, é, passava no outro local, e tomava também uma, um choppe, então, é, é uma coisa muito deliciosa também, caminhar por Londres, e se perder em Londres, porque você sempre encontra, alguma coisa muito interessante, que se você não tivesse feito dessa forma, talvez, você teria que ter, mais algumas vidas, para conseguir, ver, tudo isso que Londres oferece, que, o que eu mais conheço, quantidade de festivais, né, quantidade de festivais maravilhosos, sim, então Londres, uma das coisas mais incríveis, que eu acho, é justamente ir caminhando, e se perder, por Londres, passear, ao lado do Tâmisa, ao lado, é, é, da Tower Breed, ou ali perto também, da Piccadilly, né, do Sorro, é, inclusive, eu trabalhei no restaurante, no Sorro também, que era, o Salsa Bar e Restaurante, que é um restaurante, que foi lá, que eu aprendi a dar essa salsa, bachata, merengue, eu fui, eu fui, eu fui um latino, assim, que fica em uma esquina, isso, então, é um local, é, então, no Sorro, ao lado do Tâmisa, é, e daí vai, são muitos locais em Londres, são infinitos, são locais que você se perde, e vai encontrando locais ali, que você falava, caraca, como que eu não conhecia esse lugar, que coisa linda, que coisa deliciosa, tá aqui, que que, o que foi uma das coisas, que mais te chamou a atenção, em Londres? em termos de quê? Em termos de geral, o que que você, uma das coisas que você mais gostou, em Londres? Eu acho que uma cidade bem organizada, é bem simples de... O transporte funciona muito bem, o público, né, o transporte, 24 horas por dia, por exemplo, até mesmo, até mesmo o Paris, que é uma cidade muito global, eles param o transporte meia-noite, ou uma da manhã, Londres... O metrô de aparência é bem complicado, de entender a primeira vez, mas a primeira vez, por exemplo, na Inglaterra, é super fácil de entender o metrô de aparência. Isso. Então, ou seja, Londres é uma cidade, onde o transporte público, funciona muito bem, 24 horas por dia, e é um local, onde, assim, você pode ficar à vontade, em qualquer lugar, que você estiver na cidade, que você consegue voltar para casa, você consegue entender, e, assim, Stephanie, eu já me perdi várias vezes em Londres, eu peguei um ônibus errado, e fui, eu entendo que é fácil, sim, de a gente se guiar em Londres, mas quando você pega, meio que a lógica ali, ou talvez eu demorei um pouco mais para pegar essa lógica, que eu me perdi umas vezes também em Londres. Sim, não, porque tem ônibus, por exemplo, que não são interestaduais, que são, que vão propagar assim, eu te entendo, aí às vezes é meio... Que vai para o subúrbio também, mas funciona. E às vezes o nome é muito parecido, isso. Então, é... Tá, mas aí para a gente fechar, então, vamos falar, então, um pouquinho sobre fora de Londres. Eu vou, então, te dar uns exemplos aqui de locais incríveis que eu visitei ali. Por exemplo, eu estive em Brighton, que eles chamam de a capital mundial gay, né? É uma cidade muito linda e que eu estive lá, tem um pier lindo com um parque de diversão, diversão, nesse pier, você esteve em Brighton? Não, não conheço. É uma cidade que tem um parque de diversão nesse pier ali, estilo pier de Santa Mônica, nos Estados Unidos, parecido. E, então, Brighton é uma cidade, assim, muito linda, você já consegue ver uma cultura britânica ali, aquela coisa bem mais característica britânica, mas o local onde mais me chamou a atenção fora de Londres foi quando eu estive em Southampton, que é a cidade onde saiu o Titanic, o Titanic. Nós, brasileiros, somos o único lugar que chama de Titanic no mundo inteiro, fora a França. Todos os outros lugares são Titanic, né? Então... Titanic, nós falamos Titanic também. Então, por exemplo, quando eu estive em Southampton, eu descobri que o Titanic, o Titanic, saiu de lá e tinha White of Wild, que é a ilha da coisa, que fica ali de frente também. É uma ilha incrível, que você tem as balsas ali, os fair, as fairways, os barcos que passam ali, né? Isso. E, então, nessa cidade, eu estive lá com o Graham, que foi um amigo britânico que eu fiz, que justamente foi esse que ele se casou com um valenciano que foi quem eu fui visitá-los, né? Em Valência. E que ele já veio no Brasil, a gente rodou o Brasil todinho também, de carro aqui. Então, ou seja, uma coisa também muito legal que eu achei nos europeus foi você demora muito a fazer amizade, é difícil de fazer amizade. Só que uma vez que você faz amizade com os europeus, eles valorizam muito a amizade. Aquilo ali, eles guardam, eles tentam o máximo possível guardar aquilo para sempre. E esse britânico, assim como esse senhor francês, e assim como outras pessoas que não dá tempo de falar sobre todos eles aqui, esse Graham, ele já era aposentado, pensionista, aposentado, pensionista, lá de Southampton, e ele ia para Londres uma vez por mês, ficar dois, três, quatro dias em Londres. Ele ficava em Brighton, às vezes ele ia toda semana, apesar de ser longe, ele ia toda semana. e no caminho até Brighton, a gente passou pelo castelo da Távola Redonda, do King Arthur, que ele até me mostrou, a gente entrou lá, vimos a Távola Redonda, e essa coisa toda, é uma cidadezinha bem, aquela coisinha bem, parece que você está dentro de um filme daqueles britânicos, como é que é o nome? Aquele bem famoso britânico, é o Senhor dos Anéis e tem alguns outros, que você vê aquela vilazinha bem característica britânica, então, isso no caminho até Southampton, e depois de Southampton, a gente foi para a cidade dele, que é ao lado de Southampton, que é a dez quilômetros, cinco quilômetros, mais ou menos, se chama León de Solent, e fica, na verdade, fica entre Goldsport e Southampton, fica ali no meio, León de Solent, que é a cidade onde ele morava, ali eu falei, valeu tudo a pena para mim, está aqui, posso ir embora da Grã-Bretanha, eu já consegui viver o tipo de experiência que eu queria viver aqui, e já aprendi meu inglês, já consigo, já alcancei a fluência no inglês lá, então, você chegava naqueles pubs, a gente foi num festival com o Country Music, a gente foi no festival caminhando, a gente passava nos pubs, e aquele lugar, a gente ia, na verdade, pub que ele ia desde quando era adolescente, que ele via pessoas ali, e ele, quem que é esse aí? Ah, é um amigo brasileiro, se você chega sozinho nesses lugares, as pessoas ficam tudo comendo, fica tudo assim, mas se você chega com um britânico, quando eu chegava com ele, é porque é de fora, uma cidade pequena, as pessoas, enfim, ficam um pouco assustadas, mas eu estou querendo te dizer que quando eu chegava com ele, todos recepcionavam bem, porque, ah, é meu amigo brasileiro, então, era muito agradável a recepção, e era muito gostoso de estar ali falando com pessoas, por exemplo, Londres, é tudo muito internacional, as pessoas são todas muito internacionais, ali são as pessoas com aquela cabeça, aquela mentalidade muito britânica, muito específica britânica, aquilo foi uma experiência para mim, que eu falei assim, valeu, aqui valeu tudo, aqui valeu tudo, fui no museu de Southampton, a gente foi num festival britânico de bebida, que tinha, o, caraca, aquele, aquele sanduíche que eles fazem, naquela, o barbecue deles, eles fazem aquele sanduíchezinho bem britânico mesmo, que parece com um americano também, eu falei, caraca, que isso não tem em Londres, só tem aqui, só tem aqui no interiorzinho, a show, a pint beer, na pressão, eu tomei um tipo diferente nesse festival de cerveja lá, durante quase o dia todo que a gente estava e eu não consegui provar todos, é uma diversidade assim, incrível, enfim, é muito, o que que você achou incrível, assim, que, não, as feiras, os festivais, todos os eventos que, que, que são assim, que a conglomeração, acho que eles preparam super bem, é, vale muito a pena conhecer, pelo menos, para, para tu dizer, ok, conheci, que fui, e, e que vale, vale a pena, porque bem organizado, de bom gosto, de bom gosto. Agora, assim, de muitos outros lugares, digamos, no Reino Unido, aí teríamos outro podcast para falar, porque é, tem uma história tão rica, tão vasta, né, de guerras, enfim, milhares de anos, que deixaram tanto conhecimento, inclusive, ali no caminho, eu estive em Stonehenge, também, chegou a ir, em Stonehenge, que a gente passa numa cidadezinha ali, também, eu esqueci o nome, é muito nome, mas, a gente passa numa cidadezinha bem bonitinha, charmosinha, antes de chegar em Stonehenge, que tem um riozinho bem bonitinho, tem uma, é lindo ali, então, ou seja, mas o que que você gostou, além do, alguma coisa específica, assim, fora de Londres, que você, é, diz assim, caraca, esse lugar aqui foi, foi muito lindo, Stonehenge é um deles, né, aquelas pedras, são místicas, são, algo assim, como que trouxeram essas pedras para cá, de milhares de quilômetros, é, sem ter, até hoje, se for para colocar aquelas pedras no super caminhão, vai dar um super trabalho, que não vai ser um, vai ter que ter um super planejamento para, para conduzir aquilo, como que eles fizeram isso, né, então, fica ali toda essa, 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 essa mística, né, tem tantos lugares, nem que falavam as pirâmides, no jeito, nem que falaram dos moais, sim, mas de, da Grã-Bretanha, específico, não quer dizer, do México, com tanta coisa, é, sim, não, acho que, nós já abarcamos, basicamente, digamos assim, como os grandes temas da, da Inglaterra, é, eu gosto, é, eu como turista, nunca tive algum problema, digamos, no, no trato, na conversa, com, é, com o inglês, ao contrário, sempre foram bem respeitosos, é, também as orientações, às vezes, que a gente fica como, bom, eu estou procurando, x coisa, me diga, hoje, é, e até, somente, a gente disse, não, se você quiser, eu acompanho você, mas vai, aqui, retos, são três quadras, vira direita, né, lá, vai ter, um, um, é, uma, é, paranda, nessa paranda, você vai ver, aqui, diz, tal coisa, aí, são bem específicos, ajudam muito, é, uma cidade bem simples, se você quiser viajar sozinho, é, não tem, não tem perca, é uma cidade fácil de conhecer, fácil de andar, fácil de se transportar, fácil de, de, ir para um lado todo, e aqui, também, é, é, é bem democrática, é, você conseguir comidas, digamos, e as mais elaboradas, até as mais simples, com todos os valores, também, é, e, bem, bem diversa, também, os cartéis, diferentes, é, bairros, você vai ter, também, coisas interessantes para conhecer, assim, que, um, um check para, para Londres, um check para Grã-Bretanha, vale muito a pena, tem muita história, e o rico é isso, acho que, no momento de tu ter uma conversa com, é, algum local, deixar, deixar-se apaixonar pelas histórias que eles têm, tem muita história para te contar, muita, 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 é, então, é interessante, acho que, de grande detalhe, isso, que, que, você chega, e, com o local, entra num, numa imersão de coisas, que, aparentemente, não são tão evidentes no olho, mas, com a história, já te faz todo sentido. sim, para fechar, tem um local em Londres, e muitas pessoas não conhecem, mas, tem, tem vários outros, mas eu vou contar sobre esse também, tem uma pequena Veneza, em Londres, que você faz uns passeiozinhos de barco, estilo Veneza mesmo, que é um canal, bem bonito, que o pessoal faz os passeios de barco, então, é, e daí, e daí vai, tem muitas outras curiosidades em Londres, só que, como a gente falou, Londres também é um universo, dentro de uma cidade, olha só o tanto de tempo, que a gente está falando aqui, sobre Londres, não dá para falar, não dá para falar sobre Londres, é, não dá para viver Londres, em uma vida, não dá para falar sobre Londres, em um, um, um pequeno vídeo, né, como esse aqui. E cada um tem uma experiência diferente. Isso. Cada um tem. Isso. Bom, Stefano, então, para fechar, eu gostaria de deixar a minha recomendação, eu gostaria que você deixasse a sua também, e minha recomendação é a seguinte, queira você ter experiências. Ah, sim, então vamos lá, olha só, então, a Stefano está, é, me orientando aqui, que ainda falta falar sobre o último, a Itália, então vamos lá. É que quando o Oli me convidou, ele me falou, eu, Stefano, vamos ver quais são os países da Europa, que a gente conhece, em comum. E aí, fizemos um anista, e ele estava já, saltando a Itália. estava esquecendo, é porque a gente já falou sobre tantos países, né, então, vamos lá. A Itália, é, infelizmente, eu só consegui conhecer um lugar até hoje, que foi Milão, que foi só a catedral, Doma, é, não sei o nome exato ali, é, é, a catedral de Milão, que é a catedral mais, ah, famosa. Então, eu estive ali, conheci essa catedral, é, só o caminho ali, do aeroporto até a catedral, pra mim ali, já foi uma, uma coisa incrível também, de conhecer, é, de sentir um pouquinho do que é a Itália, e de estar ali em Milão, Milão, não, é, eu quero conhecer, tem algumas regiões específicas que eu quero conhecer da Itália, que é a região da Sicília, é, a região ali da própria, de Roma mesmo, é, é, então assim, a Itália, eu não consigo dizer muito sobre a Itália, minha experiência foi um pouco, é, foi um pouco, ah, pequena, só que a Stephanie já morou, morou também, né, Stephanie? Não. Passou um bom tempo, né? Sim. A Stephanie passou um bom tempo na Itália, e ela tem muita experiência na Itália, então conta pra gente, Stephanie, sobre a Itália, o que que você, o que que mais te chamou a atenção na Itália, o que que foi uma das coisas mais interessantes que você viu na Itália, além da comida, além das pessoas que são, é, uma das mais alegres da Europa, né, a Itália é conhecida por, é, quando a gente pensa em Itália, são pessoas parecidas com nós, brasileiros, são alegres, que vivem a vida, que estão felizes o tempo todo, é isso mesmo? Boa, então, ou estou errada? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho dois namorados italianos, nove anos da minha vida, passei com eles, assim que, claramente conheço bem a Itália, sou apaixonada por esse país, é, é fascinante, tem, esse sim que é, hiper mega diverso, hiper mega, hiper mega diverso, um país que, dependendo do lugar que você vá, não só tem sotaques diferentes, tem, é, uma quantidade enorme de, de, é, digamos, de, de costumes, de, é, experiências de vida, tão diferentes, italianos do norte são bem diferentes dos italianos do sul, ou do centro, é, a geografia também é diferente, os pratos de comida que te servem também se fazem de jeito diferente, ninguém de certa música, da, do ritmo de vida, é, justamente quando foi a unificação da Itália, né, imagina, eram muitos países dentro de um mesmo país, isso faz que a cultura seja riquíssima, em todos os aspectos culturais que você queira mudar, é, quais que são, o que, o que quer saber, os pratos favoritos? quais são os pratos, conta sobre os pratos, tem a bruschetta, tem os calzones, que são deliciosos, as próprias pizzas, os macarrões, né, a carbonara, é, a bolonhesa, e daí vai, então assim, eu te falo, né, com toda propriedade, assim, de dar comida italiana, porque eu trabalhei no restaurante italiano na Suíça, ou na, na, em Londres, só que assim, e com italianos, com italianos que iam da Itália, especificamente para trabalhar ali nos restaurantes, só que, só que assim, eu tenho certeza, que ainda assim, não é a mesma coisa que está na Itália, porque vai ter um, a pitada diferente ali, né, quando você está no próprio país. Sim, olha, com a Itália, tem um top ten, para mim, por exemplo, Roma, eu adoro, o museu, é, é, é aberto, assim, tantas, tantos prédios lindos, é, você vai caminhando, e, respira, é, arte, é, nem quer dizer de Florencia, para mim, Florencia, tem meu coração inteiro, adoro Florencia, Puglia, que linda, o Puglia, com, todas essas praias, a pítica, é, ai, tem tanta coisa, é, ao norte, né, bem mais estilosos, a moda, é, tudo, é, digamos, comportadinho, é, trabalhando, arrumadinho, bonitinho, é, é, aí sim, deveríamos entrar por cada uma das regiões. Então, a moda no norte é muito forte? Sim, claro. No sul, é o turismo, na Sicília? No sul, a moda, é, digamos, de roupas, e não de design também. Isso, de casas, tudo, tem os melhores acabamentos, madeiras, mármore, tudo. No sul, o turismo, na região de Sicília, e outras regiões, e mais ao centro, a arte e cultura com Roma, e outros locais. Sim, e o vinho, a história da marinagem, né, de como se come, com que se complementa, é, é fortíssimo na Itália. Os italianos são muitos cervejeiros, ou são mais vinheiros? Eles gostam mais de vinho ou sem vinho? não, vinho, claro. Vinho. Sim, e tem vinhos para tudo, porque, não é o mesmo, comer um calzone, uma pizza, uma, é, uma, pasta madrugiana, não sei lá. para cada um tem um vinho diferente, tem um acompanhamento diferente, tem um momento, é, para se comer também, dependendo da, é, da hora do dia, da, da, da pessoa com que você está comendo, mas, por exemplo, agora mesmo, eu adoraria um Spritz, Aperol Spritz. É o mais gasoso, né? Aperol Spritz, é tipiquíssimo, sobretudo lá no norte, é, muito gostoso. Quando está mais quente, também, isso. Sim, por isso, com esse calor que está fazendo, agora em Brasília. Hoje está bastante. Iria, iria super bem, um Aperol Spritz. É, mas, o que que você mais, o que que mais te encantou, na, na, na Itália? Ai, mulher, vou dizer, Os italianos são bonitos. Os homens são lindos. Os italianos são bonitos. Os italianos são lindos. Sim. Carinhoso. É, não, que, que gostei, não, não posso, viu? Que calor. É, não, a Itália, a Itália, tudo é assim, como fantástico. A culinária, fantástica. Os carros, fantásticos. A moda, fantástica. Os perfumes, fantásticos. É, tudo assim, como. Eles também mantém um padrão de excelência, não, eles não querem ser bom. Exato. Eles querem ser excelente, em cada coisa que eles fazem. Exato. Essa é a Itália. Essa é, assim. Tanto que as pessoas andam muito elegantes também na rua, né? É uma coisa comum, do dia a dia. A de tudo, a de tudo e depende também de homem, mas, por exemplo, no Brasil, às vezes, vamos supor, se você coloca um paletó, dependendo do lugar, todo mundo fica te olhando. Porque não é muito comum, dependendo do local, você andar elegante, e, assim, é uma coisa que meio que, assim, você chega a ser metido, dependendo do lugar. Na Itália, ou, né, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo nos vídeos, ou que as pessoas falam, Londres e Paris, você tem carta branca para andar elegante, do jeito que você quiser. Então, por isso, as pessoas, elas tendem a andar mais elegantes. O que você acha disso? O local, ele permite, assim, como ele acolhe mais você ser elegante. Olha, é difícil falar assim em termos gerais, porque, claro, dependendo de cada acação, dependendo do evento, do momento, do trabalho, da profissão, da especialidade, enfim. Mas, claramente, a Itália é um dos países que propõe um estilo, né? E é tipiquíssimo saber, por exemplo, das calças dos homens que são mais curtinhas, as roupas bem mais coladinhas ao corpo, E tem essa cultura de se ver bem, de combinar, de... O que é tudo muito lindo, né? É, de levar as coisas de qualidade, né? Sim, sim. E se sente, e se vê, e é fácil de conseguir, e... Uma coisa que eu gosto dos italianos, que mesmo que eles falem com as malas o tempo todo, e que às vezes se levem um pouquinho a voz... Os italianos que eu trabalhava no restaurante falavam que não. Eu falava, mas claro que se... Eu gosto porque eles se expressam, de qualquer jeito eles se expressam, Eles falavam assim, Mas não falam com as mãos, não falam com as mãos. É, e falam sim. Não só com as mãos, com a cabeça... Mas isso é um charme, né? É bonito, né? É típico, é o carimbo, o carimbo, o carimbo dos italianos. Sim. Mas vale muito a pena, é interessantíssimo, é um país que te oferece, dependendo do teu gosto, oferece diversas possibilidades de turismo, diversas opções gastronômicas, diversas, digamos, encantamentos, de moda, oferece amigos, porque os italianos gostam também de se reunir, de compartilhar, de estar em torno de uma mesa, e compartilhar vivências, em torno de uma boa comida, de um bom vinho, de uma boa massa, eles te acolhem, assim que também é um país fácil de visitar, fácil de transitar, não colocam tanto problema pela língua, a gente consegue, digamos, se comunicar facilmente, se que possível, se fala em italiano, conseguem viajar facilmente, tem também para todos os, as bolsas, né, de todos os valores também, e com qualidade, com alto padrão, assim, digamos, eu gosto muito da Itália, tudo, tanto do mar, por exemplo, como da região central, ou norte mesmo, esquiar também na Itália, é uma das, das minhas estações favoritas, a Itália tem a Sicília, que é quente, que é um ótimo local no verão, e tem um pedaço dos Alpes também, que é bem frio, né, para esquiar, então a Itália também acolhe o bom dos dois mundos, né, do mundo quente e do mundo frio, e tem até uma frase que eu gosto muito, italiano, quem fala italiano, ou italianos, na verdade, né, que eu falo para eles, tu tá posto ou a feira agosto? Ou seja, tanto no tempo de agosto, quanto no tempo de janeiro, tá tudo a posto, né, é, tudo a posto a feira agosto, é, agosto, inclusive, acontece o mesmo, por exemplo, em Paris, chega julho e agosto, tem dias que você consegue ver Paris vazia, sem brincadeira, as pessoas todas entram de férias, no verão, nas escolas, é, e vão para as praias, as praias da Sicília lotam, da Espanha, isso, do Algarve, em Portugal, ou seja, eles vão para essas praias, principalmente ali mais próximo, né, porque, falando sobre o custo também, benefício de, né, você consegue comprar passagem de 50 euros de ida e volta, para quem mora ali na Europa, para ir para esses países, então, é, é diferente de, vamos supor, a gente quer ir para o Rio de Janeiro, aqui a gente tem que pagar mil reais, numa viagem lá, 50 euros, ou seja, é tudo muito fácil, eu tenho também na Europa, a gente conseguir, esse deslocamento, né, aproveitar a Europa, enfim, mas, o transporte é bem simples, o transporte é bem simples, e pode ser de metrô, de avião, de ônibus, alugar carro, é, 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 super simples, sim, tudo muito simples, para a gente conseguir aproveitar mesmo, né, bom, Stephanie, então, é, pode ser de cada um dos países, uma comidinha, agora, que você gostaria de comer, de cada um dos países, Portugal, Portugal, é, eu estou com saudade das sardinhas, e você? Eu quero um pastel de nada, pastel de nada, Espanha, Espanha, eu queria ver o nome dessa, dessa comida de porco, que eu comi e comi ela de novo, porque não lembro, eu acho que é isso, e qual o seu? Cochinilho, um arroz, mas um, um arroz negro, negro, é, arroz negro, arroz negro, sim, 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 gostoso, com um vinho, colocamos um tempranilho, espanhol, sim, e aquele, aquele, de Portugal, vinho verde, Ah, de Portugal, tem o periquita, que é muito famoso, que é muito bom, tem vários outros, até o Matheus também, que é delicioso, de Portugal, enfim, sim, França, França, ai, tanta coisa, da França, um crepe, um crepe, ah, uma crepe, bom, da França, olha, blanquete de, só pode um, né, sim, um buffet bourguignon, que é uma carne cozida, um vinho, né, delicioso, na Suíça, com que vinho? Com que vinho? Com um bordô, é, bravo, bom, algum bordô, bom, que outro, que outra, é, Itália? Na Itália? Ah, na Itália, eu tenho vontade de experimentar um calzone italiano, um calzone de lá mesmo, bom, bom, ai, eu que quero, quero uma, uma massa com rango, delicioso, desses que demoram sete dias, de fazer uma noite nas sete dias, mas sim, sete tipos de carnes, que são deliciosas, é, com quem é? Com montepurciano, gostaria mesmo agora mesmo, um vinho de montepurciano, montepurciano, na Itália, os vinhos eu não conheço muito, da Suíça? Hum, desde que te falei, raclete, eu tenho vontade de, de uma boa raclete, bom, da Suíça, que eu experimentei ali, que eu gostei, com um chocolate choco, é, justamente, eu nem ia te falar comida, eu ia te falar, um frio, tomando um chocolate, daqueles que você consegue comer na colher, delicioso, gostoso, é, na Grã-Bretanha? Bom, não é muito inglês, 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 claramente, eu comerei, beberei o chá, mas, agora que tu falaste, da comida indiana, ai, isso me fez, água na boca, assim, é muito boa, é. Uma cerveja. Com a cerveja, sim. Bom, é, é, bom, já que você escolheu dois, então, vou escolher dois também, então, a noite, seria, aliás, o dia, né, para começar, um chá britânico com leite, aqui no Brasil, nem tomo leite, mas, lá, um leitezinho com chá, é uma delícia, né, enfim, é, mas, é, um chá, um chazinho com leite, sem açúcar, e, ah, uma pint, daquela gigante, para fechar o dia, né, muito bem, Stephanie, muito obrigado, ah, aliás, vamos fazer só umas considerações finais, lembrando que, nós somos avô educacional, nós somos uma instituição, de crescimento pessoal e profissional, a gente ensina idiomas com foco em conversação, para destravar a conversação, até sete vezes mais rápido, e, lembrando que, para você ter toda essa bagagem, conseguir ter o máximo possível, de experiências, das melhores experiências possíveis, sem passar perrengue, você ter um time, de profissionais, especialistas, diplomatas, poliglotas, linguistas, mestres, aqui na avô educacional, que, além de a gente te ensinar, idiomas, a gente consegue te ensinar, também, a cultura, e, a gente consegue te adaptar, a cultura, daquele país, que você vai viajar, e, a gente tem, o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, o russo, todos eles, com foco em conversação, a gente já vai, desde a primeira aula, já direto ao ponto, e, para você ter uma grande experiência, em qualquer um país, e não passar perrengue, você precisa, de, pelo menos, três a seis meses, em algum dos nossos planos, em algum dos nossos, dos nossos pacotes, para você conseguir, ter uma experiência, e, chegar, conseguindo lidar bem, com, essas situações internacionais, e, além das aulas, a gente tem as mentorias, também, que a gente te ensina, como viajar barato, com imersão em segurança, pelo mundo, a gente te ensina, como viajar ganhando dinheiro, em navios de cruzeiro, a quem fez esse curso, foi a professora Gabi, que rodou mais de 37 países, pelo mundo, a gente te ensina, também, a fazer o seu currículo internacional, adaptado àquele país, que você está, aprendendo, que você vai trabalhar, ou que você, tem o interesse, de trabalhar, a gente faz simulações, de entrevista de emprego, com você, então, especificamente, inglês, nesse caso, a gente também tem as mentorias, te ensinando, como socializar internacionalmente, assim como a Stephanie, assim como eu, tive essas experiências internacionais, e o nosso time, de especialistas, a gente te ensina, como, você consegue, obter o melhor, daquela cultura, fazendo amizades, networking, ou, de repente, por que não, encontrar o grande amor, da sua vida, nas suas viagens, assim como a Stephanie, encontrou o italiano, nas viagens dela, aí, pelo mundo, né, então, a gente te ensina também, como você, conseguir aprender o idioma, com lazer e diversão, e você vai pegar, séries de filmes, livros, fáceis, notícias, filmes, vídeos, e a gente te ensina, a fazer com que você consiga, fazer o idioma, e uma cultura estrangeira, se tornar um prazer, se tornar um hobby, na sua vida, então, nós, voo educacional, a gente é muito mais, do que uma escola de línguas, a gente é uma escola, para fazer, a gente é uma instituição, de ensino, para te fazer crescer, tanto pessoalmente, quanto profissionalmente, para você alcançar, o que você quiser, então, o que você precisar, de ajuda, a gente, é, entra aqui, em qualquer um desses links, que está aqui abaixo, no nosso site, vai lá no nosso site, pesquisa os nossos planos, nossos, é, tanto das mentorias, quanto dos nossos cursos, qualquer dúvida, você tem aqui também, algum botão, em algum lugar, aqui embaixo, para você falar com um dos nossos, é, consultores, e, então, a gente está aqui, para te ajudar, a crescer pessoalmente, ou profissionalmente, no que você precisar. Estévano, quer fazer alguma consideração final, alguma recomendação, para quem está assistindo a gente? Não, obrigada pelo convite, olhe, deixamos aí, que todos que estão assistindo o vídeo, nesse momento, deixem por aí, algum comentário, se quer fazer alguma pergunta, a gente está aqui, para isso, para, temos uma conversa, para compartilhar, para compartilhar, vamos ver bem, os diversos assuntos, é, um abraço para todos, que bom que chegaram aqui, até o final do, do vídeo, e, esperamos, pelos em breve, que nos comentem, quais foram as suas experiências, também, em cada um desses países, que a gente falou, muito obrigado, Stephanie, muito obrigado, a você que esteve aqui, com a gente até o final, e a gente se vê, nos próximos vídeos, próximas aulas, aqui, na Voa Educacional, a gente se vê, em breve aqui, em mais um Oliver Cast, e, tchau, tchau,